Olá pessoal, tudo bom com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos ao canal. Lá na comunidade do canal, eu deixei lá pedido para vídeos semanais da semana e teve uma seguidora que me deixou um monte de nomes de artistas para que eu fizesse as novidades, para dar uma olhada, uma abertura geral da vida deles. Então, eu vou falar de dois em dois, gente, porque é muita gente, tá? Eu vou separar os meninos e as meninas juntos, as meninas com as meninas e os meninos com as meninas. Vamos começar com os meninos, nós vamos falar de Alf Navrúz. Ontem eu vi um filme com Alf Navrúz, tá? E é isso, vamos lá. Ah, e também vou falar de Alil Embraim Serial, né? O Alil, vamos falar primeiro do Alf Navrúz. Vamos ver as energias do momento, o que está rolando na vida do Alf Navrúz. Vamos ver como é que estão as questões de vida dele. Vou fazer como eu tenho feito nos outros vídeos, vou separar por naipe, tá? E a gente vê que fala, se sair naipe de ouro, está falando da profissão e da vida financeira, naipe de copas, é porque está falando da vida amorosa. É, os outros naipe a gente vai juntando, olha babá. Vamos lá, vamos ver o que que o Tarun nos traz sobre Alf Navrúz. Alfzinho. Ele já namorou, ah, e chama, foi? Vamos ver, mas ele acha que sim. Vamos ver. Vamos lá, vamos cortar, cortemos, cortemos, cortemos. Vamos lá, Alf Navrúz. Como é que está a vida do Alf Navrúz. Vamos lá, Alf Navrúz. Vamos lá. Vamos lá. Tirar mais um pouco, né, que como a gente está tirando de uma maneira diferente, eu vou tirar 12 cartas para o Alf. Dois arcanos maiores para o Alf Navrúz, só saiu lá embaixo. Aliás, três arcanos maiores juntos, né? O Diágo, a Imperatriz e o Mago. Olha só, ele vai fechar um contrato novo, muito bom financeiro, tá? Bem legal. Ele, ó, o contrato, tá? Ele vinha de uma fase baixa, cinco de ouro, tá? Comecei a falar do financeiro. Cinco de ouro, depois eu falo do resto aqui. Então, ele vinha numa fase não muito boa, né? Nas finanças, aí vem aqui uma proposta, tá? Uma proposta interessante, rainha de ouro, boa. Porque o rei e rainhas falam de coisa boa. Junto com o Diágo, vai trazer, proporcionar para ele uma boa entrada de dinheiro. Imperatriz e o Mago. É um trabalho novo que vai trazer para ele muitas coisas legais, tá? Então, o Projeto 90, ele estava numa fase de meio de baixa, mas depois ele vai se recuperar aí, tá? Deixa eu saber isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. No amor, eu vejo assim, é... Ele... Sabe quando você conhece muita gente? Não sei se ele está com alguém ou não, mas... Sabe quando você conhece muita gente? No arco de copas, né? Fica com muitas pessoas, ou fica com pessoas, mas não preenche o arco de copas? É meio que isso, tá? Não vejo ele numa fase muito boa, amorosa, não, tá bom? E, bom, o que mais do Taroulo? Não tem nenhuma carta de espadas, então não tem nenhum problema para ele, assim, né? Grave, né? Aqui me fala de uma rainha de paus. Um cavaleiro de paus, tá? Um 3 de paus e um 10 de paus. Pode ser que ele tenha alguma... Tem uma mulher, né? Que talvez ele tenha algumas aventuras, né? Tipo, saia com ela, uma mulher morena. É... Ele não sabe muito bem o que tem com essa pessoa. Deixa eu dizer mais um carinho que eu vi que já vi que está meio desfocado. Mas... E pode ser que ele tenha algum aborrecimento com ela, tá? Talvez seja por isso que ele está desgostoso. Pode ser. Então, nas questões amorosas, tem uma mulher morena aqui, né? Não sei se ele está sem... Ou se ele está... Se é aquela tal ficante oficial, né? Porque tem disso, né? As ficantes oficiais. Ou se é... Alguém que ele fica esporadicamente. Mas ele tem um aborrecimento com essa mulher. Só que assim... Ele se amarra e fica com ela, tá? Sexualmente, pra ele é maravilhoso, tá? Mas eu não vejo compromisso entre eles. Pode ser que ele tenha algum aborrecimento aí com essa mulher. Teve ou vai ter, tá? Trazendo uma certa insatisfação amorosa, tá bom? E nas questões profissionais, pro Alf, ele estava numa fase de baixa, né? Assim ele julga. Mas vem proposta, ó. Valete de ouro, uma ótima proposta. Uma excelente proposta do Diabo. Um trabalho que vai trazer uma projeção maior pra ele. Trabalho novo. Uma projeção, um crescimento na carreira. Tá bom? Então, tá aí. Para o Alf na voz, a gente deu uma pincelada na vida dele nesse momento, tá? Vamos agora pro Alil. Alil, Alil Embraim. Vamos lá. Vamos ver o Alil. Onde o que o Tarou nos traz sobre o momento de Alil Embraim. A gente tem a paciência com o meu bracinho, tá? Nossa, vai girar aí. Ele dói muito. Alil Embraim. Alil Embraim. Vamos lá, Tarou. Mostra pra gente um giro aí na vida dele. Uma pincelada na vida dele. Como é que está Alil Embraim nesse momento. O que as cartas falam. Sobre Alil, tá? Já virou aqui um quarto de copa. De copa. De espadas. Vou separar para os naios, tá? Vou tirar 12 cartas. E como a gente está tirando de uma maneira diferente, né? Estou separando para os naios, então vou tirar um pouquinho mais. O que está acontecendo na vida de Alil Embraim? Sei lá. Já saiu dois arcanos maiores. O sol. O valete. Não, aliás, cinco de espadas. O imperador. Imperatriz e imperador no jogo, hein? E xalai, o seu papa. Só saiu uma carta de copas. Não tem nem uma carta de copas. Tá, vamos lá. Arcanos maiores. Cadê? Vem cá, vem cá. Arcanos maiores. Né? O papa, o sol, o imperador, a imperatriz. Bom, gente. O que eu posso dizer, tá? Vamos começar pelo amor na vida dele. Não, não vou começar pelo amor, não. Vou começar pelas espadas. Esse aqui é o trabalho, tá? Ele deve estar se dedicando a algum projeto que está legal, está bacana, está satisfeito. Vamos começar pelo trabalho, né? Um projeto que ele iniciou, está iniciando alguma coisa com muitas pessoas. Pode ser que ele encontre a cena com várias pessoas, sabe? Esse trabalho que ele está se dedicando, que ele está montando, que ele está trabalhando. Eu vejo um crescimento, sabe? Ele bem satisfeito com essa questão do trabalho, tá? Então, nas questões profissionais, eu não vejo ele ruim, não. Bom, nas questões, o que tem de problema para a vida dele, né? Ele tinha algum problema emocional, ele ficou com o coração dele meio sepultado aí por um bom tempo, tá? Bom, marca assim. Uma pessoa que tinha o coração sepultado. O que significa isso? Sabe quando a pessoa morre com o amor? Tipo, ai meu Deus, eu morri com o amor, né? As coisas para mim não dão certo, não, sabe? É bem isso, tá? Então, eu vejo ele, é... Né? Aqui me diz assim, ele se sente assim no momento, um pouco sepultado para o amor. Não sei se ele está envolvido com alguém ou não. No trabalho, a gente viu um projeto que ele está se dedicando, ele está bem satisfeito com esse projeto, está bem esperançoso que ele cresça mais. Esse trabalho vai dar lucro, lucro, que eu falo assim, vai dar resultado positivo para ele. No amor, só saiu uma carta do amor. Copas, valete. O que pode dizer isso, né? Pode ser que ele conheça alguém, é algo inicial, né? O valete, ele é o início da caminhada para a realeza. Então, a gente fala de um copinhas, né? De um cavaleirinho, alguma coisa pequenininha ainda, sem muita projeção. Talvez sem muita direção. Porque o caminho do valete, ele é meio assim, né? Ele vai, né? Será que eu chego lá? Então, assim, é como se estivesse conhecendo alguém. Ou vai vir a conhecer alguém, tá? Então, um homem que tinha um coração seco, é lado. Coitadinho. Oh, coitado. Vai saber o que aconteceu lá. No profissional, um projeto que vai crescer cada vez mais. No amor, pode ser que apareça alguém. E vai, tá? Por que que eu vou falar isso pra vocês, ó? Aqui sai um imperador ou a imperatriz, um casamento e um só. Pode ser que ele conheça alguém novo, tá? Ou renove a... O valete de copas pode falar de renovação no amor também. Com alguém do passado, tá? Não sei. Mas o fato é que ele vai se reconstruir na vida amorosa, tá? Ele casa. Ele vai casar. Porque imperador e imperatriz é casamento. Junto com o papa, não tem o que dizer. Mas o sol vai ser um casamento completamente feliz, tá? Então, esse homem aqui, né? Oh, coitadinho. Coitadinho, seculado. Sabe o que que houve com ele, né? Problemático. Sem amor. Sozinho. Dez de espada. Fim dela picada, né? Esse homem vai renascer pro amor, tá? Se já não está acontecendo isso, tá? Valete de copas. Que hoje eu vou começar a fluir pra ele. E o futuro, né? O futuro aí, a médio prazo, a longo. De médio a longo prazo, ele se restabelece na vida amorosa, tá? Ele vai conseguir ter novamente um relacionamento sólido. E esse relacionamento é de morar junto ou casar, tá? Algo assim que é, vou repetir, imperador e imperatriz juntos, né? Na mesma jogada, não tem pra ninguém. É casamento. É união sólida, tá? Junto com um papo sólido, coitados, vai ser feliz, tá? Então é isso. Essas são o que as cartas trazem para o Ibrahim, ali o Ibrahim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau, gente.